Por cá faltam poucas horas para 2010, as festas estão preparadas em todo o país. Do fogo de artifício na Madeira à neve na serra da cozinha sofisticada no Porto, passando pelo Réveillon Algarvio, à beira-mar. Programas não faltam, mas ficar por casa ainda é opção de muitos. Por isso, a corrida aos supermercados neste adeus a 2009. Vou levar agora uma coisinha de passas, o champanhe já está no frio, vai estar bem frio, mas de resto vamos ver. Diga uma coisa, as uvas passas compram, comem ou não gostam muito? Não, é mais porque é uma tradição para pôr na mesa, porque depois sinceramente vai para as galinhas. Quando baterem as doze badaladas, além das passas e do champanhe, haverá muita cor. É sempre assim no Funchal. Pela Baixa, a festa já começou. Na Bahia, seis navios de cruzeiro com 10 mil passageiros esperam pelo espetáculo. A música, que inspira a seleção de Portugal, abre a noite em Lisboa. 100 mil disparos e quase um mês de trabalho. Na zona de Belém, fazem-se figas, para que o mau tempo não dê de tudo por terra. Na costa Algarvia, 2010 começa com ondas que podem chegar aos 7 metros. Em Albufeira, o palco dos GIFT teve de ser reposicionado. Mas mantém-se firme o objetivo de alcançar o record tão tipicamente português, agora do maior brinde do mundo com 50 mil flutes. Em Portimão, há 40 toneladas de fogo para o estourar em 15 minutos. Mais demorado será o jantar, à lá Nova York, preparado neste hotel do Porto. É uma salada da Salada Manhattan. A ideia foi criar uma ilha, a ilha de Manhattan, que temos o simbolismo dos edifícios, depois com os frutos do mar, que tem desde a sapateira, o camarão, as vieiras, os mexilhões. 225 euros para se sentar nesta mesa, com vista para os arranha-céus. Noutra mesa, neste hotel, na guarda, há frutas e legumes, esculpidos para a noite reservada por portugueses e espanhóis. Lá fora, muita neve, que fez esgotar a Serra da Estrela, para quem gosta, claro, de passar o ano a bater o dente. Lá fora, muita neve, que fez esgotar a Serra da Estrela. Lá fora, muita neve, que fez esgotar a Serra da Estrela. Lá fora, muita neve, que fez esgotar a Serra da Estrela. Lá fora, muita neve, que fez esgotar a Serra. Obrigado.